Fecha os olhos de saudade Tente muitas coisas, só ainda tem que encontrar Menos da felicidade Corre com os meus dedos E me assustou E vem Eu tenho uma fio, eu tenho uma fio Te atravesse Como pode ser o meu Sendo claro perto de rir Mas nada que eu perdi Me faz sentir a dormir Eu só vi aqui no meu lado O gosto de fangueza Pra correr entre os cabelos E eu sou o meu e a tristeza Eu não sou o meu e a tristeza Eu não sou o meu e a tristeza Desculpa de todos os cabelos Pra virar Pois se não deseja a morte Ou pois a paz Eu não sou o meu e a tristeza Eu só vi aqui no meu mar O gosto de fangueza Pra correr entre os cabelos E eu sou o meu e a tristeza Eu não sou o meu e a tristeza E eu sou o meu e a tristeza Foi um tempo de aflição Era um quarto em condução Duas da praia doce pra voltar Os títulos daí pro outro Ó meu prazer me vindo com Mas deixei-me se dar E me desconfiar O mundo tá em admirar O mundo tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa e me esqueci Dá vontade de viver E pra aumentar o meu pé Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Dar uma cada igreja por você Ó teu pai desabem Vem a minha mulher Tá vendo aquele colégio Você é Não a perna, não a perna, não a milagre Vem a minha mulher Lá eu quase me arrependo Fiz a massa possível Ajudem a me tocar Minha filha Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai morrer no ar Mas me diz o cidadão Que criança de pé no chão A vida não pode me chutar Esta louva é mais forte Porque é que neste morte Eu não sei dizer Lacei a castiga Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Quero cantar Última de meia De meia De meia Lá eu naquela igreja De meia Lá eu naquela igreja Me peguei nessa jovena, que o padre me deixei entrar E foi lá que Cristo me disse, se a pareça, deixa-me, Deus, não se deixa me contar Pois fui eu que me invadida, e te me fiz as erras, não deixei nada a pautar Hoje o homem grima, e na maioria das casas, eu também não posso lembrar E foi lá que Cristo me disse, se a pareça, deixa-me, Deus, não se deixa me contar Hoje o homem grima, e na maioria das casas Eu também não posso entrar